E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui Dessa vez é a dica de um inscrito aqui do nosso canal Que é o Leandro O Leandro tava passando por um problema na última ideia dele Onde no ato que ele fazia O engate da ré Não aparecia aqui pra ele As linhas de delimitação aqui do caminho da câmera Nem mesmo o carrinho na hora de estar passando os sensores O carro dele é massaveiro Mas mesmo sendo massaveiro Se a gente usa mesmo a multimídia Então o sistema de funcionamento é bem parecido No caso A gente tem aqui Esses pontilhados Onde a gente consegue habilitar e desabilitar o carrinho As linhas internas e as externas Só que é no dele Mesmo que se Ele habilitasse aqui Passava um tempinho Depois que ele acionava a ré de novo Sumia Isso Não é o funcionamento correto Aqui da nossa multimídia Então conversamos A gente conversando e tal Mexendo na central Ele encontrou a solução pra esse problema Eu vou deixar aqui pra vocês O vídeo onde ele mostrou Aqui pra gente Como que ele corrigiu Aí você acompanha E faz aí na sua multimídia também Caso você esteja passando por esse problema Vamos agradecer aí o nosso amigo Por ter fortalecido com essa dica E aí vai ficar o vídeo pra vocês Beleza? Boa tarde meu amigo Como é que tá? Tranquilo? Ó Me encarnei agora aqui De ver Não era a coisa do fiozinho lá da câmera Aquele fiozinho da câmera Pra ficar as linhas Tu corta o fiozinho Fica as linhas da câmera Mas não era aquilo Aí comecei a fuçar aqui nas coisas Até que descobri aqui ó No protocol settings aqui Vai aqui pra baixo Eu já tinha fuçado tudo isso aqui E não tinha achado Aí nessa aqui ó Vamos ver Aqui ó Reversing Tô turn off Aqui eu deixava marcado Porque eu entendia que Que tinha que deixar Marcado pra aparecer as linhas E o radarzinho Mas não É o contrário Tem que deixar desmarcado Ali tá dizendo Turn Tô close radar Então Pelo que eu entendi Era pra deixar ligado aqui Mas não É pra Tem que deixar desativado Essas caixinhas aqui ó E confirmar Que vai funcionar tudo certinho Ó Engatar a ré aqui ó Apareceu o radarzinho E as linhas já ali Com a imagem ó Tudo certinho Então era essa Essa opção aqui ó Opa Essa aqui tem que deixar Desmarcadas As linhas de trajetória Então meus amigos Eu tô aqui no carro agora Aqui no Rio Tá frio hoje Tô aqui de casaco Mas em Leandro Conversamos Ele foi lá Mexeu Mexeu Até achar a solução Bom Agradece ele aqui nos comentários Dá um valeu pro Leandro aí Que ele salvou A gente nessa empreitada As vezes a gente fica na dúvida Não consegue encontrar a resposta Mas conforme um mestre Vai dando dica pro outro A gente acaba fortalecendo Nosso conhecimento Enfim A dica foi dada O problema foi solucionado Se você tiver mais alguma dúvida Deixa aqui nos comentários A gente vai interagindo E trocando as informações necessárias E um ajudando o outro E solucionando Os nossos problemas Fechou? Obrigado por assistir o vídeo até aqui Não esquece de se inscrever aqui no meu canal E é isso Tamo junto Valeu